...está sendo colocado, porque o dinheiro, o dinheiro do precatório do FUNDER é da categoria, ele não poderia entrar para a composição, porque para as obras que o governo quer fazer e que está fazendo nos vários municípios, existem outros recursos, o que é nosso, já é nosso com muito suor e com muita luta, o CINTE, muita gente... Continua aqui a manifestação dos trabalhadores da educação do estado do Piauí. ...em frente ao Palácio de Karnak, reivindicando seus direitos, direitos que estão prejudicados por esse governador corrupto, o Eliton Dias, que aí está no poder. Nesse momento se encontra uma equipe dos trabalhadores da educação em uma reunião dentro do Palácio de Karnak, em uma tentativa de acordo. Só agora que certos deputados entendem que nós temos direitos e devemos ser valorizados. Segue as imagens dos indignados. Então, tudo o que vem para nós...